DJ Boy Maria quer graça, não me dava nada Tipo das antigas, jogava na cara Como o tempo passa, que eu trobo na quebrada Tô de nave linda, foguetão da NASA Maria quer graça, Maria quer graça Sobe aí na minha garupa, mas mereço uma mamada Maria quer graça, Maria quer graça Sobe aí na minha garupa, mas mereço uma mamada Maria quer graça, Maria quer graça Sobe aí na minha garupa, mas mereço uma mamada É, ô mãe mereço uma mamada É, ô mãe mereço uma mamada Faria quer graça, não me dava nada Tipo das antigas, jogava na cara Como o tempo passa, que eu trobo na quebrada Tô de nave linda, foguetão da NASA Tô de nave linda, foguetão da NASA Maria quer graça, Maria quer graça Maria quer graça, Maria quer graça Sobe aí na minha garupa, mas mereço uma mamada É, ô mãe mereço uma mamada É, ô mãe mereço uma mamada DJ boy What's up, what's up, what's up Um, 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 um Obrigado.